Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Se chega sábado e domingo, a gente dá uma folguinha aqui para o pessoal, né? Embora muita gente ache que eles não fazem nada aqui, não, eles fazem sim. É muito trabalho que os advogados, os procuradores, os promotores têm aqui conosco. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho. Eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui conosco no programa de hoje. Aliás, para mandar as perguntas, vocês podem utilizar os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços chega aqui, chegam as perguntas e nós vamos responder a todas. porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta, tá? A gente atende a todo mundo aqui. A gente não, né? Eu só leio as perguntas, as respostas, quem dá são os convidados. Eu tenho hoje o prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Sempre uma satisfação retornar ao programa. Que bom. O doutor Paulo Dias que vai nos falar, que é diretor da ABA também, e vai nos falar daqui a pouco sobre a Associação Brasileira dos Advogados. Mas como eu tenho muitas perguntas aqui, doutor Paulo, e todas elas são respondíveis pelo senhor, eu vou fazer a primeira pergunta, que é do Alberto. Nunca os meus empregadores conversaram com os trabalhadores sobre banco de horas. Há três meses passaram a adotar esse sistema, eliminando as horas extras. Eles podem ter feito isso? O que podemos fazer, diz o Alberto? Podem fazer isso sim. A empresa pode estabelecer uma política de banco de horas, desde que ela siga os requisitos. Pode ser feito por acordo individual, por escrito, ou por convenção coletiva. O que é banco de horas? Banco de horas é muito semelhante a uma conta bancária, que ao invés de dinheiro, as horas trabalhadas podem ser acumuladas. Como é que funciona? Naqueles dias que o trabalhador laborar a mais, ele pode logo em seguida usufruir uma folga, pode sair mais cedo, desde que isso seja benéfico para o trabalhador. Então aquelas horas feitas a mais, o trabalhador logo adiante precisa ir em uma consulta, em um compromisso, negocia com o patrão e utiliza aquelas horas a mais, como folga, descanso, ou até emendar um feriado. Isso pode ser benéfico ou não, dependendo da forma com que a empresa gerir o banco de horas. E eles têm um prazo para serem computados. Por acordo individual até seis meses, e se for convenção coletiva, em até um ano, essas horas extras podem ser convertidas em descanso. É importante, e talvez esse seja o problema do nosso telespectador, é que a empresa, em primeiro lugar, ela tem que estabelecer uma política de banco de horas junto ao seu RH. É importante que haja regras bem definidas. Segundo, que a empresa, ela treine as suas lideranças, para que as lideranças possam, em aprendendo como é que funciona o banco de horas, orientar os demais trabalhadores. Os trabalhadores da empresa, eles têm que ser orientados em detalhes sobre o banco de horas, que seja explicado como é que funciona, as regras, para que não ache esse desconforto que é o seu caso. Então é muito importante que a empresa converse com os trabalhadores, os trabalhadores, explique os benefícios, e a empresa possa controlar o banco de horas de forma normal. Muitas empresas têm banco de horas em que o trabalhador, ele faz muitas horas extras e tem poucas de descanso. Então é muito importante que a empresa controle isso. E a própria folga, ela tem que ter limites, ela não pode ser prejudicial ao trabalhador. Eu tenho um cliente, por exemplo, muito recentemente, de uma empresa grande, que é uma empresa que faz tudo corretamente, mas no banco de horas ela se passa. Porque a liderança direta, ele faz muitas horas extras, ele leva duas horas para se deslocar ao trabalho, chega no trabalho, o patrão, olha, tu tem horas para folgar, então pode voltar para casa. Pô, levou duas horas para voltar, para ir para o trabalho, trabalhou duas horas e duas horas para voltar para casa. Isso é um prejuízo para o trabalhador. Então é uma forma de gerir, muitas vezes, que dá problema. Mas, sem falar com os trabalhadores antes, eles não podem tomar essa atitude? Não pode, porque tem que ter um contrato por escrito ou a convenção coletiva. Se tiver convenção coletiva, é importante conversar com os trabalhadores para evitar animosidades, desconfortos. A dona Lenice, ela diz o seguinte, fui demitida sem justa causa e os meus empregadores querem fazer um acordo para que eu aceite apenas 20% do valor da multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e que saque apenas 80% do fundo. Isso é legal? Não seriam 40% de multa e 100% do FGTS? Hein, doutor? Dona Lenice, a senhora está coberta de razão e a empresa totalmente equivocada. Eu espero que sem querer. Se a senhora foi dispensada sem justa causa, a senhora tem direito a todas as verbas trabalhistas, inclusive a multa dos 40% do FGTS, a liberação da guia do FGTS para a senhora poder sacar tudo o que está depositado ali, seguro desemprego e outras verbas, o aviso prévio. O artigo 484A da CLT, que é a rescisão por mútuo acordo, que é o que eles estão lhe propondo, ele é totalmente contrário à sua dispensa, que foi sem justa causa. Ou seja, a empresa quer se beneficiar por não querer mais o seu serviço. Então, nessa modalidade, a senhora recebe a metade do aviso prévio, a senhora recebe a metade da multa do FGTS, pode movimentar somente até 80% do valor que está depositado no fundo, que a senhora não tem direito a seguro desemprego. Então, se esse é o caso, se é uma dispensa sem justa causa, não aceite, porque a senhora não é obrigada a aceitar esse acordo oferecido pela empresa. Temos aqui a pergunta de uma anônima. E ela diz o seguinte, doutor Paulo, Tenho passado por momentos bem estressantes no trabalho por causa de um colega. Diariamente, ele faz insinuações de cunho sexual, conta piadas baixas, entre outras coisas, que me deixam constrangida. O senhor teria algum conselho para me dar? Umas colegas dizem que não posso fazer denúncia de assédio sexual, pois ele nunca me tocou e não é meu chefe. Pode ou não pode, doutor? O assédio sexual, ele não implica em o assediador tocar ou não tocar a sua vítima. Esse é o primeiro aspecto. Que nós temos um caso de assédio moral, com certeza nós temos. Porque para responder com exatidão a pergunta, nós temos que ter os detalhes, um pouquinho mais de detalhes que envolvam essa relação de trabalho. Bom, normalmente o assédio sexual, ele vem de um superior hierárquico, pode ser o chefe ou um colega que tenha profissionalmente uma ascensão sobre quem está sendo assediado, e a pessoa se valha da sua condição de chefe para obter vantagem de ordem sexual. Ou seja, um trabalhador, colega, ou o próprio chefe namorar alguém da empresa não é assédio sexual. Isso é da vida, as pessoas se conhecerem, se gostarem. O que caracteriza o assédio sexual é o chefe se valer da sua condição para impor que a pessoa tenha uma relação com ele. Então não precisa ter o toque, o consumo, mas sim a atitude. Bom, no seu caso, a senhora relata que é um colega do mesmo nível hierárquico que está lhe importunando com palavras de conhecimento sexual, está lhe constrangendo, os colegas estão vendo. O problema todo é, você já conversou com o seu chefe, esse é o primeiro conselho que nós vamos lhe dar. Converse com o seu chefe, exponha a situação, e o seu chefe terá que tomar uma atitude. Se a empresa não tomar uma atitude, a empresa está fazendo o assédio, aí podemos até caracterizar o assédio sexual por omissão da empresa. Então é fundamental que converse com o seu chefe, converse com os colegas, anote as datas que isso aconteceu. Normalmente, esse tipo de atitude é reiterada. Ou seja, o assediador pratica muitos atos que são humilhantes e constrangedores, e no seu caso, ainda de cunho sexual. Anote quem presencia os fatos, os dias que isso acontece, faça um relatório, isso pode ser importante no futuro, você pode filmar, gravar, por áudio, o tipo de assédio. Às vezes o assédio, ele vem por escritos, a pessoa escreve bilhetinhos. Tente fotografar ou guardar esse bilhetinho, que contém a caligrafia da pessoa. Se for necessário no futuro e tiver uma ação, pode ser feita até uma perícia grafodocumentoscópica, que vai se avaliar exatamente de quem é aquela escrita. Pronto, achamos o assediador. Então, converse com o seu chefe, colhe a provas, e se o assédio continuar, procure um advogado trabalhista. É possível, inclusive, ingressar com uma ação de rescisão indireta, porque assédio e assédio sexual são situações muito graves. É uma falta grave por a empresa não tomar uma atitude para proteger os seus trabalhadores. A próxima pergunta é do Maurício. Desde o início da pandemia, tenho feito teletrabalho e organizei a minha vida em função disso. Agora, depois de três anos, fui avisado que deveria voltar a fazer trabalho presencial. Tem alguma forma de eu continuar no teletrabalho? E daí o Maurício pergunta, o que ele deve fazer, doutor Paulo? Senhor Maurício, se o senhor já trabalhava presencialmente antes da pandemia, e com o advento da pandemia a empresa lhe possibilitou que o senhor trabalhasse em regime de home office, o senhor deve ter feito um acordo por escrito, porque tem que ser formalizado. A empresa é obrigada a manter a sua condição em teletrabalho? Não. A empresa pode, por condição unilateral, exigir que o senhor retorne ao trabalho. A não ser que o senhor esteja doente, apresente um atestado médico que comprove para a empresa que o senhor está impossibilitado de estar presencialmente. Essa é a única situação. Existem outras meios pontuais, que é uma situação extremamente importante, documentada e justificada que faça com que o senhor fique em casa, em casa, ao invés de presencialmente. A empresa pode exigir que alguns retornem e que outros, libere outros para trabalhar em home office? Sim. É possível que a empresa escolha A ou B, vai trabalhar em casa e em home office. Isso faz parte do poder diretivo da empresa. Então a empresa tem esse direito, recomendamos às empresas que façam um acordo por escrito, um termo aditivo, melhor falando, com esse trabalhador para que ele possa retornar ao trabalho. E também, por uma questão de bom senso, a empresa deve dar uns 15 dias, mais ou menos, para que esse trabalhador se prepare, porque ele tem toda a conduta de trabalho em casa, para que ele se prepare para o retorno. Mas o melhor é conversar com o seu chefe, ver se há a possibilidade. E não havendo, o senhor terá que retornar presencialmente. Doutor Paulo Dias, vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo que o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta, e hoje estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Paulo Dias, que é especialista em direito do trabalho. E eu já já vou falar com ele sobre a ABA, Associação Brasileira de Advogados. Mas eu antes quero dar para vocês os endereços que constam aqui para que vocês mandem as perguntas. Nenhuma pergunta ficará sem resposta. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou podem mandar também para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, chegam aqui as perguntas. Doutor Paulo, como é que está a Associação Brasileira de Advogados? Machado, estivemos recentemente numa convenção nacional da ABA, que foi na cidade de Natal, lá em Rio Grande do Norte. Tivemos a presença de centenas de advogados que são associados da ABA. Foi o evento que mostrou a força da nossa associação, que tem a finalidade de integrar a advocacia no Brasil. Integrar, ter uma rede de relacionamento, para que esses profissionais se capacitem. Nós temos advogados brilhantíssimos que compõem a ABA, que dão cursos, palestras, eventos. Aquele advogado que está iniciando, ele também tem a oportunidade de fazer as suas lives. E quanto mais você te expõe, mais você estuda e mais capacitado você está para aquela área do direito que o advogado milita. Que bom. A próxima pergunta, então, é da de uma pessoa anônima. Eu e vários funcionários de meu setor tivemos que fazer hora extra e fomos para casa bem tarde. Na saída, fomos informados que no outro dia, às oito horas da manhã, já deveríamos estar de volta para concluir o trabalho. Eles poderiam ter exigido isso da gente? Não deu para descansar, diz a anônima. É, me parece que essa situação é uma situação pontual, que houve a necessidade de vocês trabalharem até mais tarde e começar cedo no outro dia. De qualquer forma, o que se chama isso? É intervalo interjornadas, entre um dia de trabalho e um outro dia de trabalho. E a lei, ela estabelece que o descanso mínimo entre duas jornadas é de 11 horas, que é o tempo necessário para que o trabalhador possa se recuperar as suas forças e ter saúde para trabalhar e continuar com o bem-estar. Bom, o que acontece? Se teve menos de 11 horas de descanso entre um dia e outro, essas horas de diferença, elas já computam como horas extras. Então, a senhora, dependendo do horário, se foi até após as 22 horas, se computa adicional noturno, nessa noite trabalhada, e entre o dia, o final de um dia e começo do outro, aquilo que der de diferença de 11 horas, se dá como horas extras. Bom, é fundamental que a empresa, ela observe esses tipos de intervalo, que eles são necessários para a recuperação do trabalhador. Então, nós temos muitos intervalos. Nós temos o intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo dentro da jornada, que muitas vezes é 15 minutos, quando o trabalhador trabalha até 4 horas. Quando o trabalhador trabalha de 4 até 6 horas, é de 1 hora. Aliás, perdão, é 15 minutos. Acima de 6 horas, é 1 hora de descanso, que é necessário para que esse trabalhador possa se recuperar. Existe o intervalo entre um dia e outro, que nós acabamos de falar. Existe o intervalo semanal, que é o descanso semanal remunerado, que é de 24 horas, para que o trabalhador possa conviver em família, ele possa restabelecer suas forças, ele possa se desconectar da empresa. E existe, por fim, aquele intervalo maior, que é das férias, que ao longo de um ano é necessário para que esse trabalhador se desconecte. A não observância desses intervalos, ela implica, com toda certeza, o adoecimento do trabalhador. Ele fica doente, ele se torna improdutivo, isso favorece que haja acidente de trabalho. Mas o patrão tem o direito de exigir isso? Pode. Que os caras trabalhem até a tarde e depois cheguem cedo? A lei estabelece que a jornada normal é de 8 horas. Tudo que passar de 8 horas diárias, se paga horas extras. Em algumas situações, banco de horas, que nós respondemos mais cedo, com o limite de que o trabalhador possa fazer até 2 horas extras, e essas 2 horas extras podem ser colocadas no banco de horas. Acima dessas 2 horas extras, se paga horas extras, e não tem como haver o banco de horas. A próxima pergunta é da Dona Lúcia, e ela diz que, mesmo depois de encerrar o horário de trabalho, o meu chefe vive me mandando WhatsApp, fazendo cobranças relativas ao serviço. Sou obrigada a responder quando ele entra em contato? Fico com medo de não retornar e ser prejudicada, diz a Dona Lúcia. Dona Lúcia, todos os seus medos, eles são reais e justificáveis. Em primeiro lugar, a empresa, o seu chefe não poderia ficar lhe mandando WhatsApp a noite inteira, mas muitos chefes fazem isso. Aí fica aquele receio do trabalhador. Não respondo? Tem patrões que muitas vezes o trabalhador não responde, e é desproporcional à ira do patrão. Muitas pessoas não têm limite. E são coisas completamente distintas. O dono da empresa, ele é responsável pelos riscos do negócio. O dono da empresa trabalha, muitas vezes, 12 horas, 13, 14. Eu trabalho de 13 a 14 horas todos os dias, Machado. Porque a empresa é minha. É uma escolha que eu estou tendo. Agora, o trabalhador não é obrigado a estar submetido ao que o patrão acha que ele deve fazer da sua vida. Porque a nossa telespectadora, ela quer ter a sua família, quer ter seu descanso, assistir um filme, lidar com a sua família, ou não fazer nada, é um direito que ela tem. E muitas vezes é obrigada a responder mensagens, porque o patrão quer. Essas mensagens, a senhora pode printar todas as conversas de WhatsApp em que o seu patrão lhe aciona. A senhora pode printar, só que procure salvar essas conversas. Procure printar, printe também o número do contato do seu chefe. E duas situações. Ao ingressar de uma ação trabalhista, buscando horas extras, o seu advogado pode levar o seu WhatsApp, o seu celular, até um cartório, para poder fazer uma ata notarial. Essa ata notarial vai dar veracidade a todos os eventos acontecidos ali, ou, alternativamente, caso não consiga fazer, o seu advogado pode juntar esses documentos no processo. Se a empresa não empugnar, eles estão sentidos como verdadeiros. Está certo. E mesmo que empugne, o advogado pode tentar, na hora da audiência, pode peticionar e mostrar para o juiz aquela conversa. Aí o juiz vai ver, em loco, que a conversa existiu e que o trabalhador era acionado. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Ele diz o seguinte. Trabalho em um escritório que tem apenas uma janela. Agora, no inverno, é muito frio. E no verão, é muito quente. Não existe ar-condicionado no local. Levo de casa um ventilador e um aquecedor para poder trabalhar. Posso exigir que o meu patrão providencie uma condição melhor no ambiente onde trabalhamos? Pergunta anônimo. Pode e deve. Proporcionar condições adequadas de trabalho é uma obrigação da empresa. Vejamos. Iluminação adequada. Baixa iluminação vai afetar a produtividade, vai gerar doenças no trabalhador. Agora nós estamos falando de frio e calor. Pô, é sabido que quando os trabalhadores, eles estão submetidos a altas temperaturas, primeiro eles podem adoecer, e afeta drasticamente a produtividade da empresa. Trabalhadores com calor não se concentram e não produzem, e a empresa perde dinheiro. Olha que nós estamos falando de razoabilidade. Frio intenso, idem. Existem temperaturas, são temperaturas ideais para que as pessoas convivam e produzam. Agora, temperaturas muito baixas ou muito quentes, o trabalhador adoece, ainda mais com frio, o trabalhador adoece, e se for uma doença oriunda do trabalho, por causa disso, a empresa pode ser responsabilizada sim. Além disso, sanitários adequados, água potável, ter cadeiras, pô, nós passamos a maior parte do dia trabalhando, oito horas por dia é a média da jornada, então tem que ter cadeiras, uma condição ergonômica adequada. Sanitários, se a empresa tiver restaurante que tenha instalações adequadas, limpas, sanitários específicos para cada tipo de, muitas vezes, para o trabalhador da cozinha, vestiário próprio, então isso é obrigação da empresa. A próxima pergunta é do Jader. Ele diz que há dois meses foi assinado o acordo coletivo da minha categoria, só que meu patrão não está cumprindo o que foi acordado. Ele diz que a legislação supera o que estaria no acordo coletivo. Para que existe esse acordo, então? Pergunta o Jader. Seu Jader, vamos lá, vamos por partes. Existem acordos coletivos, por incrível que pareça, são piores do que é implementado pela lei, só que o acordado, muitas vezes, ele ultrapassa o legislado. Então nós temos que analisar a situação, existem patrões que dão uma condição melhor do que o acordo coletivo. Então temos que analisar o seu caso em real. Mas se existe uma convenção coletiva, existe um acordo entre o sindicato da categoria dos trabalhadores e das empresas. Se a empresa não estiver cumprindo, denuncie no sindicato, porque nesses próprios acordos existe uma cláusula que prevê a multa no caso de descumprimento. Está certo. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho e eu tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Paulo Dias, que é especialista nesse assunto. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui no mesmo horário para apresentar mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Música 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 Música